Vamos dar uma checada, né? Às vezes tem uma promoção aqui, temos 10 dólares pra fazer a festa. Não vou nem comentar, não vou nem falar nada. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um Vogue do Rodrigão. Acabei de acordar, rapaziadinha. Vim de uma viagem de 21h, 22h. Tá muito legal o vídeo que eu gravei pra vocês. É o vídeo mais detalhado de todos de uma viagem. Onde você vai poder acompanhar gastos, estrada, perrengues. Vai ser muito legal, vai dar mais de uma hora de vídeo com toda certeza. E esse vídeo vai sair amanhã ou até domingo, no máximo. Porque é muito trabalho pra editar, rapaziadinha. E eu acabei de acordar, é uma cara inchada. Cheguei de viagem o dia inteiro no carro, então tô inchado. Vou ter que dar mais de uma intoxicada no bagulho, né, rapaziadinha? Mas se você é novo, tá chegando agora, eu só te peço uma chancezinha. Dá uma moralzinha pro Digão. Eu tenho certeza que depois que você assistiu o vídeo da viagem que eu fiz, né? Gravando passo a passo pra vocês, né? Dicas e mais dicas. Vocês vão se inscrever no canal sem eu pedir. Mas, por favor, ainda preciso pedir pra vocês clicar no like também. Se você gostar desse vídeo aqui, se não gostar também, deixa seu comentário aqui. Clica no dislike também, não tem problema, né, rapaziadinha? Mas eu tenho certeza que ele tem conteúdo fresquinho pra vocês, abençoado lá de cima. Então é isso aí. Vamos começar hoje. Eu quero fazer uma, na verdade, um desafio que foi feito a mim. Eu falo assim, cara, Rodrigão, no comentário do meu vídeo, se você não segue no Instagram. Falando pra vocês, ó, segue no Instagram, rodrigo.veronese. Olha o que faz. Digita lá, Rodrigo, dá um pontinho, já vai aparecer. Eu conto toda certeza. E a pessoa falou assim, quero ver se fazer alguma coisa com 10 dólares aí nos Estados Unidos. Aqui 10 reais não faz nada. Que fez essa comparação ridícula. Mas, enfim, eu quis pegar uns 10 dólares aqui e ver o que eu consigo comprar com uns 10 dólares nos dias de hoje aqui nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida. Então, acompanha esse vídeo. Nós vamos no mercado, eu tô com 10 dólares. Vamos ver o que eu consigo comprar. Olha o calor que tá aqui. Meu irmão, tinha lapinha no bagulho, porque Flórida é Flórida, né? E olha isso, rapaziada. Esse carro aqui não é meu, viu, rapaziada? É de um brother meu. Fui pra Massachusetts. Olha o nível do sol. Que coisa mais linda, coqueirão. Vou pegar o carrinho agora. Aqui, você tá ligado com o sistema do carrinho, é diferente, né? Tem que pôr uma moedinha de 25 centavos pra tirar ele. Aí, ó, parra a moedinha igual a dinheiro. Ó, aqui pra não virar bagunça, tá ligado? Você pega a moedinha de 25 centavos, ó. Coloca aqui. Ó. E tira. Aí, ó. Depois, você pega de novo. Isso mantém o negócio organizado. Ó, tá. Sai ou não sai? Vocês podem ver que não fica... É mesmo o caixa eletrônico ali, ó. Segurança é outro nível, né? Fica aquele monte de segurança, né? Pra garantir a segurança da galera. Então, tem um soletinho aqui também que a gente pode pegar se você quiser. Ó. Vamos dar uma checada, né? Às vezes tem uma promoção aqui. Temos 10 dólares pra fazer a festa. É, não sei pra onde começar. Vamos pro mantimento básico, né? Todo mundo tem dinheiro pra ficar comprando coisa superflua, né? Então, é um mercadinho pequeno, porém selo de olhos total, né, mano? Vamos lá no principal já, que eu já tenho em mente o que eu vou gastar meus 10 dólares. Então, um mercadinho tipo selo de olhos mesmo... Olha aí como tá um Crocs. 7,99, cara. Olha o Crocs. Bonito, né? Rui, não. Não é aquelas porcaria, não, ó. Tá vendo? Apesar de ser um mercadinho pequeno, é humilde, é muito bom, cara, os preços deles, né? Então, vamos ver se a gente vai encontrar agora o que eu quero começar a mostrar pra vocês. Ó, tá passando um pano no mercado aí. Deixa eu ver. Bom, vamos levar um pão de forma? Vamos, rapaziadinha. Subiu um pouco o preço, mas enfim. Vamos levar um pão de forma grande. Deixa eu ver se é mais barato esse pão de forma aqui. 1,25. 1,29. É o mais barato? De 1 dólar, mano, mas enfim. Vamos levar, então, esse pão aqui que tá bonito, ó. Por 1,29. Então, nosso primeiro gasto é 1,29. Olha aí. 1,29. Continuemos. Por aqui também o extrato de tomate, 43 centavos, latinha. Extrato de tomate, então, mais um pra nossa lista. Vou levar uma lata de milho e uma de ervilha, né? Deixa eu pegar aqui a ervilha. Aqui, cadê a ervilha? Milho tá aqui, né? Essa aqui é mais barata, 50 centavos. Uma lata de milho grande. Vai pra cá. E uma lata de ervilha por 58 centavos, tá? Olha lá. Uma lata de milho por 50 centavos. Uma lata de ervilha por 58 centavos. Olha aí. Vai vendo como tá dando aí. Bom, vou levar um cereal também. Aqui tem muito cereal, né? A gente pode ver. Vamos tomar um cafezinho da manhã, alguma coisa assim, né? Vamos pegar um cerealzinho aqui. Deixa eu ver. R$1,43. Tem mais barato que isso, será? Ó. O cereal parece bom. R$345,00. Olha lá. Deixa eu ver se a gente acha mais barato que isso. R$2,00 e pouco, R$2,00 e pouco. R$1,75. Não, esse aqui eu acho que é o mais barato, viu, rapaziada? Olha lá. Também vai pro nosso coisa. R$1,00 e... R$43,00. Isso aí. Continuar. Bom, vamos pegar um macarrãozinho, rapaziadinha. Tem macarrão de 50 centavos aqui, mas eu já vou no melhorzinho. Que esse daqui, ó. R$1,09. Macarrão. Não, tem macarrão mais barato que esse aqui ainda. Aqui, ó. Querido bom ainda. R$0,98. Então, vai pro nosso carrinho também. Em italiano. Olha, ó. Uma caixa de macarrão com 340 gramas. Vai pro nosso carrinho. Olha que bonito que tá ficando. É, rapaziada. Esse é 2023 com inflação, tá? Só quem é do canal sabe que antigamente era muito melhor, muito mais barato que isso. Antes dessa inflação que a gente tá vivendo, né? Vou pegar uma latinha de atum também. Vou. É, claro que eu vou. R$0,84. A latinha de atum. Olha. Também vai pro nosso carrinho. Nossa, tem que tomar cuidado, porque já tá quase, né? Rapaziada, às vezes eu tô gravando aqui e eu não consigo, sei lá, fazer 100% de certeza. Mas até agora, nesse momento, deu R$6,05, né? Se você tá conferindo aí comigo, você deve estar sabendo se eu tô errando ou não. Acredito que não, né? Porque às vezes tá tensão também. Tem que gravar. Não pode gravar aqui e tal, tudo. Depois, no final do vídeo, eu quero que você faça essa mesma compra e me mande no Instagram. Aqui é Rodrigo.Veronese. Com R$10,00 no Brasil, você faz o quê? Dinheiro por dinheiro. Não existe conversão, rapaziada. Ganha dólar, gasta dólar. Ganha real, gasta real. O que você consegue comprar com R$10,00 no Brasil? O que a gente consegue comprar com R$10,00 aqui? Eu quero essa comparação. Vamos levar também uma misturinha, né? Uma salsicha. Vamos levar? Olha isso aqui. Aqueles pacotinhos que nem da sadia no Brasil. Não é gostosa que nem a sadia, mas R$0,99. Então vai pro nosso carrinho também. Tá tomando forma, rapaz. Tá tomando forma. Olha isso. Pô, Rodrigão. Caro nos Estados Unidos demais. Segue nós. Você vai ver que é completamente diferente. Depende da vida que você tá levando aqui, né? E da vida que você quer levar. Seu Július, não tem frescura, não. Ah, ok. R$0,65 tem R$0,59. O Yorguth. Vamos levar em Yorguth também. Por R$0,59. Vamos levar. Acho que o mais barato tá tendo, né? O resto tudo R$0,65. Vamos levar também. Olha aí nossa compra, rapaz. É, não tem como sobreviver sem leite, né? Tem um galão de 3,78 litros, que dá R$2,95. E tem um por R$1,77. Inclusive tem chocolate geladinho aqui. Tem um fétil sem lactose. Esses negócios aí. Mais R$1,77. Olha aí. Olha aí, rapaziadinha. Tá vendo só? Mas é o seguinte, olha o tanto de coisa que deu até agora. R$9,40 até o momento. Olha isso. É, meus parças. Olha aí. Ó. Ó. Olha isso. É, gente. Ainda tem mais, calma. Falta mais R$0,60. Eu já sei o que eu vou pegar de R$0,60. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, aqui eu vou pegar. Macarrãozinho. Mais um macarrãozinho. R$0,48. Sopa de letrinha. Coisa de sopinha. Olha aí. E aí? Ainda me sobrou. Porque é R$0,48, né? Eu tinha R$0,60 pra gastar. Vídeo todos os dias no canal. Não vou nem comentar, não vou nem falar nada. Quer acompanhar meu dia a dia aqui. E uma vida de uma pessoa que mostra a vida acessível aqui nos Estados Unidos. Isso aqui não tô iludindo ninguém. Tanto é que eu não faço assessoria. Você vindo pra cá ou não vai fazer diferença pra mim. Mas eu vivi um sonho aqui que talvez comprando essas coisas aqui, tá vendo? Jamais eu teria condições. Então, vou ser bem sincero pra vocês, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa um likezão. Instagram, rodrigo.veronésio. Agradeço a você. Eu amo vocês. Fui.